Olhando essa imagem, você imaginaria que embaixo das águas superficiais do Oceano Atlântico tem uma das maiores cadeias de montanhas do mundo? E hoje na série o que é? Vamos conhecer a Dorsal Mesoatlântica, as montanhas submersas que se estendem do Hemisfério Sul ao Norte. Ah, e caso você goste do conteúdo e queira apoiar nosso trabalho, é só avaliar o vídeo e se inscrever no canal. E agradecemos a todos que nos apoiam e incentivam na produção dos vídeos. Já havia um questionamento sobre um conjunto de montanhas submersas desde o século XIX, quando foi passado o primeiro cabo submarino telegráfico da Europa à América do Norte. Porém, não se sabia muito sobre isso, e muito menos sobre sua dimensão. Mas a ideia de haver uma cordilheira submersa que iria de norte a sul foi proposta pela primeira vez em 1915 por Alfred Wagner, em seu livro A Origem dos Continentes e dos Oceanos, que dizia que as placas tectônicas estavam em constante movimento e transformação. E essa teoria se torna real apenas em 1957, quando o geólogo Bruce e a geóloga e cartógrafa Mary utilizaram de dados coletados durante a Segunda Guerra Mundial, através de missões marítimas e instituições oceanográficas. Fizeram o primeiro mapa do Atlântico Norte, demonstrando haver uma enorme cordilheira subaquática, o que levou ao questionamento e formulação sobre a teoria da expansão dos oceanos. Porém, mais tarde, Mary e Bruce, com a ajuda do pintor Hein Hensch, publicam um mapeamento de todo o assoalho oceânico e seu relevo, reafirmando a teoria de Wagner e comprovando a existência da dorsal mesoatlântica. No entanto, alguns trechos dessa gigante cordilheira só foi mapeada recentemente, devido ao aumento da capacidade tecnológica de mapear o fundo do mar. Mas esse é um trabalho que está em andamento até os dias de hoje. A Dorsal Mesoatlântica, ou Cordilheira Mesoatlântica, é o maior agrupamento de montanhas do mundo. 90% de sua extensão está abaixo do nível do mar, a uma profundidade média de 2.500 metros, que se estende em um tamanho maior que 16.000 quilômetros, por todo o Oceano Atlântico Sul e Norte. A Mesoatlântica faz parte de um sistema global de dorsais meso-oceânicas, que tem no total aproximadamente 65.000 quilômetros. Essas cordilheiras são tão grandes, que caso não estivesse abaixo do nível do mar, seria um dos maiores fenômenos naturais vistos do espaço. A Dorsal se originou quando o supercontinente, a Pangeia, se rompeu para a formação dos atuais continentes e oceanos, há centenas de milhões de anos atrás. A formação da dorsal é composta pelo movimento divergente das placas tectônicas, que quando se afastam, formam uma fenda na borda, sendo preenchida novamente pelo magno-expelido do interior da crosta, que, ao se solidificar, força um novo afastamento das laterais da dorsal, e assim sucessivamente. Por conta disso, o relevo ao redor da dorsal é considerado geologicamente jovem, se comparado com outras formações. Além de que essa área tem como característica intensas atividades sísmicas e vulcânicas. Essa cordilheira submarina se inicia em 87 graus ao norte, cerca de 333 quilômetros ao sul do Ártico, se estendendo pelo hemisfério norte, ficando no limite entre as placas norte-americana e euro-asiática, continuando o rumo ao hemisfério sul, sob o Atlântico Sul, entre a placa africana e a sul-americana, e terminando na ilha subantártica de Beauvet. E por isso ela também pode se chamar dorsal meio-atlântico. As placas do norte, assim como as do sul, estão em constante movimento divergente, expandindo o oceano Atlântico em uma média de 2,5 cm por ano, o que, segundo a USGS, seria equivalente a 25 quilômetros em 1 milhão de anos. Para nós seres humanos, esse movimento pode parecer muito lento, mas como esse processo vem acontecendo há milhões de anos, ele resultou no movimento de placas com milhares de quilômetros. Algo que pode ser visto levemente no vulcão Krafla, na Islândia, onde as sachaduras no solo causadas pelo movimento dessas placas aumentam a cada ano, assim como outras novas sachaduras aparecem a cada poucos meses. A maior parte da dorsal não pode ser vista da superfície, por estar submersa, exceto em pontos mais elevados, formado por ilhas vulcânicas. Como, por exemplo, a Islândia, que oferece aos cientistas um laboratório natural para estudar em terra os processos que ocorrem nas partes submersas. E esse país, que é cortado ao meio pela dorsal mesoatlântica, tem altas taxas de atividades vulcânicas eternais. Além de ser possível nadar ou caminhar entre o limite das placas tectônicas. Outras ilhas vulcânicas conhecidas que estão situadas nessa cordilheira subaquática é Açores, Ilha de Ascensão, Santa Helena, Tristão da Cunha e a Ilha do Pico, no arquipélago de Açores, onde está localizada a Ponta do Pico, que é a parte mais alta da dorsal, com 2.351 metros acima do nível do mar. Antes de finalizarmos, um fato interessante é que a dorsal mesoatlântica foi considerada um patrimônio mundial provisório pela Unesco. Foram feitas várias conferências que reuniram os representantes das ilhas vulcânicas na dorsal no hemisfério norte, para debater sobre os patrimônios geológicos e biológicos da cordilheira. A grande questão que ficou foi se seria considerada apenas os picos visíveis acima do oceano, ou a dorsal como um todo, já que a grande parte submersa se encontra fora de qualquer território nacional. Um dos pontos que foi levantado foi sobre ser feito um limite transfronteiriço em torno da dorsal. Mas para isso seria preciso uma cooperação internacional, principalmente dos países que fazem fronteira com a cordilheira, como o Brasil, por exemplo. E essa foi a dorsal mesoatlântica. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para nos ajudar e interaja com a gente nos comentários, pontuando suas dúvidas, críticas ou sugestões. Beleza? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo!